Pessoal do canal do seu José, o Pipoco dos Cartões com mais um vídeo. Pessoal, quem conhece essa conta? Tem conta também, né? Tribanco e Triconta, né? Agora, o Tricard e Cartão de Crédito aí aprovando com força, né pessoal? É, quem não fez o seu ainda e quiser fazer, é só sentar o dedo, né pessoal? Muitas pessoas aí sendo aprovadas, né? Eu digo que 70% do grupo do canal do Pipoco, dos inscritos aí que tá fazendo, que já tem conhecimento, tá sendo aprovado, né? É, várias pessoas aí sendo aprovadas nesse cartão Tricard, feito pelo WhatsApp. O sistema é o mesmo, mesmo do Bahama, né? E o mesmo do cartão do Capim, tudo pelo WhatsApp. Aqui ó, tem o Play Store também, tem pessoa que é aprovada, já coloca o CPF e já entra. Eu mesmo não tô conseguindo. Aqui ó, eu coloco o meu CPF. Não, eu vou aqui primeiro ó. Ainda não tem cadastro, claro que eu coloco o meu CPF pessoal. Aparece CPF não encontrado, né? Muitas pessoas também tá assim. Mas tem pessoa que já aparece o limite, já aparece tudo. Pessoal, é aqui ó, o que foi ó. Vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo, queira você, caso você queira fazer. Certo pessoal? E também, grupo de Telegram, tem também o contato do Tricard pra você tentar fazer. Veja só pessoal, ó. Ó o limite do Pipoco, 810. Oi, tem uma ótima notícia. O super mini preço, já que é o nome da loja, centro foi aprovado em 810. Acabei de enviar o SMS com os dados do cartão. Chegou tudo aqui, o SMS, o nome do cartão, tudo direitinho. Pra já poder comprar, viu? Já poder acertar o dedo. Olha aqui pessoal, o site, que eu deixei pra eu aqui, o site ó. Tá vendo? O valor da unidade, pra você pesquisar aqui. Vou deixar o site também na descrição do vídeo. E tem o app Tricard, certo? Olha aqui ó. Obrigado por escolher a Tricard. Boas compras. Eita pessoal, só manteiga na vento do gato. É o Pipoco dos cartões para o Brasil. Pessoal, o macete é aqui ó. Ó, eu apaguei aqui os dados pessoal. Você segue o passo a passo. Aí ele vai dizer aqui ó. Escolha uma loja. Pessoal, você de outros estados. Coloque só um pontinho. Aí ele vai mandar a lista de loja. Você escolhe uma loja. Escolhe a loja de São Paulo ou qualquer loja. Pessoal, porque você vai colocar endereço. O cartão vai chegar na sua residência. Outra pessoa. O cartão é da bandeira Master. E tem ele também sem bandeira. Mais informação, terça-feira. Pipoco vai ligar lá. E vai trazer um vídeo aí completo. Certo pessoal? Tirando todas as dúvidas de vocês. Certo pessoal? Pipoco dos cartões fazendo tudo ao vivo. 70% das pessoas que fez. Lá do grupo do Telegram. Foi tudo aprovado. É pessoal? Não sei se alguém foi negado. De domingo aprovando o cartão. Rapaz, o Pipoco também foi aprovado em 810. Não foi só eu. Pessoal, como é muitas pessoas que foram aprovadas. Vou botar até o Sprint aqui que eles mandaram pra mim. Pipoco é assim. Faz tudo ao vivo pessoal. Vou voltar aqui. Volto já. Pronto pessoal. É aqui ó. Marlo. É ADM do grupo lá. É do Telegram. Do WhatsApp. Ele foi aprovado e já conseguiu entrar no app. 700 de limite. Veja aí que ele mandou pra mim o print. Olha aí ó. Certo pessoal? Eu não consigo entrar no meu. Certo pessoal? Ele já viu o limite. E uma quantia digital também. Parece aqui pessoal. Fatura digital. Fatura fechada. Só manteiga na venta do gato. Show de bola aí. Veja só pessoal. O limite dele aqui ó. Tá fazendo isso aqui ó. Foi o SMS que ele recebeu. Ó. 700 reais. Aqui já é Osasco. Outra loja. Aqui ó. 700 reais do limite. Aqui já foi outro que foi aprovado. Deixa eu ver. Aqui ó. Foi o irmão Jackson. Foi aprovado lá da Bahia né. Feira de Santana. 840. Aprovado. E tem outro e outro. Muito Sprint aqui aprovado. Né. Um alô aí pro irmão Jackson. Lá em Feira de Santana. Abençoado de Deus. Tamo junto e misturado. E aqui foi. Nosso amigo Marlo. Tiago. Também do Telegram. Foi aprovado. Ele também não tá conseguindo. A gente entrar no app. Pra ver o limite e nada. Certo pessoal. Vai ficar tudo pra outro vídeo. Terça-feira. Porque hoje é amanhã. Não tem como ligar lá. Pra poder saber mais informação. Sobre esse cartão. Tem pessoa que colocou ele já. O cartão virtual no mercado pago. Aparece a bandeira. Masteca. Show de bola. Tchau pessoal. Até o próximo vídeo. Vou deixar tudo aqui na descrição. WhatsApp. E o site também do Trincard. E o link do app do Trincard. É um banco Trincard. Quem tem conta. Tudo bem. Aqui em Pernambuco pessoal. Tentei abrir a conta. Ainda não tá disponível. Da Pernambuco. Entrei pra lista de espera. Pra conta né. Aqui é o cartão que eu fui aprovado. É. No limite de 810 reais. Tchau pessoal. Até o próximo vídeo. Pim pouco mais atualizado do Brasil. Junto com inscrito hein. Tchau pessoal. Até o próximo vídeo. Um alôio pra todo mundo do grupo. Do Telegram. Até o zap. E todos os inscritos do canal. Que comentem. Dá aquele joinha. Muito obrigado. Deus abençoe. Um bom final de semana. E um feriado. E emendado. Tchau pessoal. Tchau. Tchau.